Hora do recado do telespectador DDD 33, 99, 111, 14, 43. Uau rapaz, que é isso lá mania? Olha, pedalar, pedalar até que eu não queria não, mas... Vocês me convidaram para o café da manhã, né gente? Eu não tenho baque não, mas vou de carro. Boa tarde Nico, esse foi nosso evento com café na fazenda Terreirão ontem, dia 22, promovido por Eduardo, Magda, Gilberto. Foram mais de 120 ciclistas, mas você não me chamou, nem sei onde é que é, onde é a fazenda Terreirão? Não me chamou, o Eduardo, todo errado o Eduardo. Quantas melancia daquela eu ia chapar para dentro ali lá mania? E onde é que está o pão com salame? Não tem pão com salame nesse evento não? Tem, olha lá. Hã? Não, tem pão aqui, olha lá, já vi de longe. Pão com mortadela, moço. Três em cada pão, que nem nós aqui. Um só eu estou fora. Valeu Eduardo! Boa tarde Nico, eu sou a Ana Paula. Manda um abraço para Itambacuri, Ana Paula. Vamos mandar um balanço para Itambacuri, para Ana Paula. Lá balança Itambacuri. Próxima! Boa tarde Nico, eu sou a Márcia do Trevo. Ô Márcia, é o Trevo querido, viva o Trevo querido. A Márcia está sempre com a gente aí, né Márcia? Me abandona não. Boa tarde Nico, eu sou a Geralda de Oliveira, do bairro Granduquesa. Nico, oi! Você é meu repórter barra apresentador preferido. É, eu faço a reportagem de vez em quando. Fiz um dia desse lá no Interflotone, falando do evento lá. Hã? Já fiz a reportagem da Enxante, não já? Fiz a reportagem do Seja Digital, Implantação Sistema Digital aqui. Sou repórter também na Munir. Fui repórter esportivo lá, ó. Nico, você é meu repórter apresentador preferido. Sou mesmo, sou mesmo. Manda um abraço e parabéns pra minha neta, número 7. Aí é, aí deu inveja, tem 7 netas. A Maria Eduarda, não sei pronunciar, é tipo Lamonier, você viu? Hã? Leikhan. Como é que pronuncia o nome dela aí? Isso é, isso é... Alemão? Irlanda? Ela está completando 12 anos hoje. Ela mora no bairro Vitória, aqui em GV. Você mora no bairro Vitória, tem um nome difícil desse jeito. Hã? É essa aí o nome dela. É Maria Eduarda. Do nome de... Sobre o nome difícil. Boa! Ah, ela aí, ah, ela aí. Ah, mas ele não é atleticano. Não, ele é atleticano. Ô, Val, depois você dá uma olhada ali no bloco de esporte. Eu quero mostrar alguma foto dele com a camisa do Galo. Depois é essa aí. Eu não entendi nada, né? Esse Davi não brinca não, né? Boa tarde, Nico. Estamos ligadinho no melhor BG. Davi não fica triste. O Galo perdeu, mas o Cruzeiro ganhou. Fizeram ele vestir a camisa do Cruzeiro. Aí é muito trote. Abraço pra você. Manda abraço pra nós aqui em Patinga. Bairro Betânia. Sula, Davi, Nildo. Um beijo pra vocês. Judiano do Davi aí, né? A última. Depois dessa, o diretor tá falando. A última, a última, a última.